RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre o calorímetro de volume constante. Mas antes disso, é bom saber que a calorimetria se refere à medição do fluxo de calor. Afim de atingir esse objetivo, existem muitos tipos diferentes de aparelhos chamados calorímetros. Nesse caso aqui, estamos olhando um calorímetro de volume constante, que também é chamado de calorímetro de bomba. Um calorímetro de bomba funciona da seguinte forma. Inicialmente, uma amostra a ser queimada é colocada em um recipiente que contém uma quantidade de oxigênio. Há ainda alguns fios de ignição que vão até esse pequeno recipiente aqui. A amostra é queimada e o calor é liberado pela reação de combustão. Ao ser liberado, o calor é transferido de nossa amostra para a água, que está no recipiente. Eu vou representar a água aqui. Então, imagine que temos um pouco de água. Ah, é importante saber que o recipiente é rígido, portanto, as paredes são muito, muito sólidas e não podem se mover. Também tem algo aqui para mexer a água. E como o calor está sendo transferido da reação de combustão para a água, a temperatura da água vai aumentar, o que podemos ver no termômetro. Agora que entendemos como funciona um calorímetro de bomba, vamos pensar sobre o calor que está sendo transferido da reação de combustão para a água. Nós representamos esse calor com a letra Q. Como sabemos, a primeira lei da termodinâmica diz para a gente que a variação na energia interna do sistema é igual a Q mais W, onde Q é o calor que é transferido e W é o trabalho realizado. Vamos dizer que realizamos essa reação de combustão em um recipiente com pistão móvel e que a reação de combustão é realizada sob a pressão constante da atmosfera. Ao fazer a reação sob essas condições, será transferido um pouco de calor. No entanto, ao realizar a reação de combustão, também vão ser produzidos alguns gases que vão empurrar o pistão. E devido a isso, ele vai se mover para cima. Como o pistão vai se mover nesse processo, está sendo realizado um trabalho pela reação de combustão. Nesse caso, o calor Q é transferido sob pressão constante. Sendo assim, podemos escrever QP aqui. E, por definição, o calor que é transferido à pressão constante corresponde à variação de entalpia ΔH. Para esse exemplo, com o recipiente tendo um pistão móvel, ao realizarmos nossa reação de combustão, o calor que é transferido à pressão constante é igual à variação de entalpia ΔH. E, conforme os gases se expandem e empurram o pistão, é realizado um trabalho. Agora que já observamos esse caso, vamos comparar o exemplo com o pistão móvel com o nosso calorímetro de bomba. Nosso calorímetro de bomba tem paredes rígidas e, portanto, nenhum trabalho pode ser realizado. Sendo assim, o trabalho realizado é igual a zero. Quando substituímos isso na primeira lei da termodinâmica, descobrimos que a variação de energia interna ΔE é igual ao calor transferido Q. E, como esse é um calorímetro de volume constante, onde as paredes são rígidas, podemos escrever QV aqui. Portanto, esse calor que é transferido através de nossa reação de combustão, nesse caso, não é igual à variação de entalpia. É igual à variação de energia interna ΔE. O calor que é transferido à pressão constante é igual à variação de entalpia ΔH. E o calor que é transferido ao volume constante é igual à variação de energia interna ΔE. Para fazer um problema de calorimetria de volume constante, precisamos saber qual é a capacidade térmica do calorímetro, que simbolizamos com o C maiúsculo e Cal de calorímetro. Para encontrar a capacidade térmica do calorímetro, precisamos queimar algo que sabemos a quantidade exata de calor liberado. Por exemplo, se você queimar exatamente 1 grama de ácido benzoico, vai liberar 26,38 quilojoules de energia. Sendo assim, vamos dizer que temos uma amostra de 0,2350 grama de ácido benzoico e colocamos isso em nosso calorímetro. Ao fazer isso, realizamos a queima do ácido benzoico e, devido a isso, a temperatura aumentou 1,642 graus Celsius positivo. Para encontrar a capacidade térmica do calorímetro, primeiro pegamos nossa quantidade conhecida, que é 26,38 quilojoules por grama, e multiplicamos pela massa de ácido benzoico que usamos em nosso calorímetro, que nesse caso foi 0,2350 grama. Ao realizar esse cálculo, grama cancela com grama, e aí temos como resposta 6,199 quilojoules. Em seguida, dividimos isso pela variação de temperatura, que foi 1,642 graus Celsius positivo. Fazendo esse cálculo, vamos encontrar a capacidade térmica do nosso calorímetro, que é 3,775 quilojoules por graus Celsius. Agora que sabemos a capacidade térmica de nosso calorímetro, podemos usar esse valor para calcular o calor de combustão de outra substância. Assim, o calor de combustão de outra substância, ou apenas q, é igual a menos a capacidade térmica do calorímetro, vezes a variação de temperatura da água nesse calorímetro. Vamos dizer, por exemplo, que o nosso objetivo seja calcular o calor de combustão da cafeína em quilojoules por mol. Para fazer isso, vamos usar 0,265 grama de cafeína. Colocamos isso em nosso calorímetro, queimamos e descobrimos que a temperatura da água aumentou em 1,525 graus Celsius positivo. Para calcular o q, podemos dizer que q é igual a menos a capacidade térmica do calorímetro, que é 3,775 quilojoules por graus Celsius, e aí multiplicamos isso pela variação de temperatura, que foi 1,525 graus Celsius. Ao fazer o cálculo, os graus Celsius se cancelam e isso nos dá como resposta a menos 5,757 quilojoules. Tecnicamente, essa é a transferência de calor para um volume constante, então podemos escrever qv aqui. E lembre-se que isso é igual à variação na energia interna do nosso sistema, então isso é qv, e que é igual a ΔE. Como o nosso objetivo é encontrar o calor de combustão da cafeína em quilojoules por mol, precisamos pegar nossa massa de cafeína, que é 0,265 grama, e dividir isso pela massa molar da cafeína, que é 194,19 gramas por mol. grama cancela grama, e aí realizando o cálculo temos que isso é igual a 1,36 vezes 10 elevado a menos 3 mols de cafeína. Agora tudo o que temos que fazer é dividir o nosso calor, que é menos 5,757 quilojoules, pelo nosso número de mols, que é 1,36 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Realizando o cálculo, temos menos 4,23 vezes 10 elevado à terceira potência quilojoules por mol. O sinal negativo significa que o calor é liberado. Como já vimos, podemos dizer que esse valor é a variação na energia interna para a nossa reação em quilojoules por mol. Agora um detalhe interessante, é que muitas vezes a variação de entalpia é quase igual à variação de energia interna. Portanto, podemos dizer que isso é aproximadamente igual à variação de entalpia para a reação também. Espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que eu conversei aqui com você, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Tchau, tchau.